Música 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 Vem que o meu futebol, vem de mim nos morais E tudo o começo, nada a ver Vem que o meu dano, vem que o meu dano, vem que o meu dano Vem que o meu dano, vem que o meu dano Vem que o meu dano, vem que o meu dano E se pode convencer Vai casar da sua noite, não é que o meu dano Vem que o meu dano, vem que o meu dano E o meu dano, vem que o meu dano E o meu dano, vem que o meu dano De te perder Valeu, galera! Obrigado! Obrigado! Obrigado!